A vítima de 45 anos estaria num bar no bairro São Sebastião, em Clevelândia, desde a noite de ontem e, por volta das 8 horas da manhã de hoje, se desentendeu com outro homem e acabou sendo ferido com um golpe de faca na região do abdômen. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima para o pronto atendimento municipal de Clevelândia, que após receber os primeiros socorros, uma unidade de suporte avançada veio de Pato Branco para realizar a transferência deste homem para o hospital aqui em Pato Branco, sendo que o estado de saúde dele apresenta-se como grave e com risco à vida. A Polícia Militar também foi acionada e está realizando as primeiras diligências do caso.